Vocês sabiam que a Disney vai fazer uma animação que se passa aqui no Brasil? Olá, amantes da 7 Marte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que a Disney está fazendo uma nova animação chamada Encanto que vai se passar aqui no Brasil. E antes de começar esse vídeo, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. E gente, e é de graça! Eu também vejo alguns vídeos meus que estão com pouco like e bastante visualizações. Por favor, gente, clica o dedo nesse like para ajudar meu canal. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E gente, por favor, clica o dedo no like para que o YouTube reconheça meu trabalho e recomenda meus vídeos para todo mundo. Se você tem amigos que não conhece o cinema geral ainda, apresenta meu canal para eles. Fala para os seus amigos se inscreverem no meu canal. E também, gente, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E vocês querem saber sobre esse filme? Então vamos começar este vídeo. A próxima animação da Disney vem aí. Segundo o site The Insider, a dupla de diretores Byron Howard e Jared Bush desenvolve o filme Desencanto, a nova animação da Disney, que será ambientada no Brasil. A dupla é responsável por dirigir e roteirizar Zootopia, Essa Cidade é o Bicho, o filme vencedor do Oscar de melhor animação em 2017. Ainda segundo a publicação, Lin-Manuel Miranda, que fez as músicas de Moana, Um Mar de Aventuras e o musical da Broadway, Hamilton, irá compor as músicas do novo longa. A Disney não confirmou nenhuma das informações que devem ser tratadas como rumores. A publicação afirma que a história deverá acompanhar uma jovem garotinha e sua família, que vivem no Brasil, e todos eles têm superpoderes, menos ela. Charisse Castro Smith escreve o roteiro com Jared Bush. Lin-Manuel Miranda cuidará das músicas. O Brasil não é uma novidade nas animações da Disney. Em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o estúdio lançou Você Já Foi a Bahia? Onde o Pato Donald, ao lado de seus dois amigos, Pantito e Zé Carioca, e passam em algumas paisagens nacionais. Na atual versão de DuckTales, os três amigos foram reunidos novamente. A história de Encanto seguirá uma jovem garotinha e sua família, todos com superpoderes, a não ser a protagonista. A escolha do filme Se Passar no Brasil faz parte da busca da Disney em tornar-se cada vez mais global. Em 2016, o estúdio lançou Moana, que falava sobre a cultura polinésia. O estúdio ainda tem duas produções que, programadas voltadas para a cultura chinesa, Raia e O Último Dragão, previsto para 2021, e a adaptação em live action de Mulan, adiada devido à pandemia do novo coronavírus. Com o Brasil, a Disney tem laços que datam da década de 40, quando o próprio Walt Disney visitou o país que resultou a criação do personagem Zé Carioca. Encanto tem Clark Spencer e Vite Merino Flores como produtores. Cheris Castro Smith escreve o filme junto com Bush. Nenhum nome ainda teria sido vinculado ao elenco. Encanto não tem data de estreia confirmada. E, gente, é só isso. Pessoal, o que vocês acharam dessa notícia? Sabe, gente, eu acho que eu gosto desse filme. E, gente, mete o dedo nesse like, porque esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E, pessoal, e mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E também, gente, olha, mete o dedo nesse like para que o meu canal cresça. E também para que o YouTube recomenda meus vídeos. E mais uma coisa, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir aí embaixo e no botãozinho vermelho, onde está escrito inscreva-se, você clica e também ativa o sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E, pessoal, e é de graça. E também, eu não sei o que são essas pessoas que falam para se inscrever no canal tem que pagar. Gente, isso não é verdade. Para se inscrever no canal, não precisa pagar nada. É de graça. E, pessoal, e obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau!